Pra lá Cadê meu fio? Olha o meu fio aqui Ih, perdi Ah, que raiva, cara Perdi Beleza, aqui é um bagulho daqueles de karma, tá bom? Se você está sendo o herói da parada Você tem que tomar a explosão Se você está sendo anti-herói Você pode explodir o barril Vai explodir um dos braços do golem E vai explodir todo mundo que está perto junto Ensinará o pessoal O que você tem que fazer Se você é do bem E não quer tomar Se você quer ser um karma bom E não quer tomar dano Você tem que esperar o time certinho Do bicho atirar o tanque em você E usar o shockwave, sabe? Quando ele, tipo, dá aquela repulsão magnética Que é o L1 e X Pelo que eu me lembre Então E fazer isso Que daí você vai rebater o tanque Não vai ficar com karma ruim E vai E vai E não vai tomar Dano, né? Só que daí você vai ter que quebrar os dois braços Eu como sou anti-herói Ah! Espero que dessa vez o jogo não bugue Espero que dessa vez o jogo não bugue Opa! Bleuza! Aqui é o Shard E vamos a mais um vídeo de Infamous Vamos fazer a missão Secrets revealed Segredos revelados We are here to extract you Please maintain your current position You brought a chopper? I told you to come along They're not with me I don't know who they are Dammit! John! There's no need to run We're here to help you Why the hell did you send a chopper? John took off I didn't send anything If it's the first sons You need to get to John Before they do Follow that chopper And don't let it out of your sight Beleza, então Ela vai ter Vai ter mais uma conversação agora Pera lá Uma outra coisa Parece que John is grabbing this signal Because all I get is static I'm trusting you on this one goal Keep me informed Not like I got much of a choice O John O John fugiu, né, véi? Daí ela falou Eu não mandei nada Esse helicóptero aí São do first sons E eles... Você não pode perder O John Eles de vista Então sigam Então eu tenho que seguir bem Caminhoneiro aqui E eu não posso perdê-los De vista, né? É... Tá, depois ela ligou de novo Falando que o... Que o John tava Acabando com o sinal lá E ela só tava ouvindo estática Vamos ver O que mais Que eu queria... Ah, sim Você tem que Só ir por cima aqui dos bagulhos Nessa parte da missão E ir pegando todos esses... Esses... Esses fios elétricos Pra correr rápido Senão você vai acabar... Opa Fazendo isso que eu fiz agora E perder o helicóptero de vista E assim perder a missão O que não é nada bom Não é nada bom mesmo Vou falar pra vocês Então... Mas eu acho que vai dar tudo certo agora Você tem que fazer isso até aparecer na tela Get to John E aí você já tá livre Da perseguição Beleza Subi aqui, ó Vamos pegar ali Que eu já vi que tem um... Um pra lá, ó Um fiozinho De energia pra cá E... Opa Nossa, quase que eu não pego, hein Daí já é morte Daí é missão perdida Caramba Quando você mira Ele cai, rola Perde a mira E... Para de mirar Entenderam? Até eu entendi Tá bom Então vamos continuar Não, se vocês pensarem bem Dá pra entender, sim Então não vou explicar de novo Ha! Beleza, então Só precisa raciocinar um pouco Que entende É meio difícil Mas tá lá Eu não sei porquê Enfim Tamo chegando perto do... Do helicóptero Do final, eu acho Ô Eu acho Só acho Caraca Pura pra lá Pura pra lá Falei igual o japonês agora, né Ai, meu Deus do céu Não, não falei não, né O que eu tô falando O japonês fala igual o seu bolinha Não ao contrário Mas tudo bem Ó, vá até o John Tô indo, cara Tô indo Agora sim Agora não tem mais como falhar a missão Nesta parte aqui Daqui a pouco vai ter um bagulho de karma E eu vou explicar como é que você faz Pra passar o karma como herói Sem tomar nenhum dano Vamos chegar lá Espero que dessa vez o jogo não bugue Espero que dessa vez o jogo não bugue Beleza, pessoal Agora vai ocorrer tudo bem Tenho certeza Já cheguei aqui no John Stand down, John This operation has been terminated No one's taken me in Dammit, John We're here to get you out Opa Que que foi isso lá Um golem Tirou Atirou um míssel no cara O golem Certinho Aquele barril voando ali Olha lá Tijolo seu voando O John se escondeu ali O cara falou Ó Ó Pra acessão Beleza Como eu já Pera lá Rapidinho, rapidinho, rapidinho Ô Pronto Eu já expliquei aqui Como é que faz o negócio Vamos explodir logo Beleza Porque eu sou anti-herói Aí Karma ruim É isso mesmo, cara Minha reputação é do mal Um mal Beleza Agora ele Esse conduit Só tá com um Um braço Ô Ah Só vou ficar aqui, cara Ah Já era o outro braço dele Que fácil Que Putz Grila Nunca deu certo Essa porcaria de missão O John morreu Tá, beleza Agora vai, hein Agora vai, hein Se o John não morrer agora Se o John não morrer agora Pera Ô Beleza Vai, quebra Beleza Quebrou Cara Por que o John morreu Será que um carro voou nele Explodiu nele Tô usando a explosão nele Opa Errou a bolinha aí, hein Meu amigo Você viu A bola dele pegou no carro Em vez de De vir aqui em mim Opa Acertei um humano ali Sem querer Ô Sai também Os caras também Tá vendo que O bagulho tá louco Fica entrando no meio Do Do Da batalha Sai, né Vai arranjar o que fazer Vai lavar louça Ah, essa pessoa aqui Não foi incinerada Não, não, não Tem que ser justo Todo mundo tem que ser incinerado Tá louco Aí Vai, morre 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 Que maldição Do cara que não morre A maldição do cara que não morre Tô fazendo, cara Não precisa ficar falando Ele falou que tá quase morto já Pra eu acabar com ele Beleza 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 Parece que o John fugiu Falei Nossa, maravilha Eu salvei a vida dele E ele Foi embora Então Isso foi o Splash Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado por assistir Se vocês me erraram Enquanto esse vídeo Saúde E é isso aí, pessoal Adeus Muchachos Saúde